Música Isso é que é bom E eu bai que resenha isso Eu sou o meu Dá um abraço aqui Quanto tempo né Lá no Paraná fui buscar Hernandes Quadri Júnior Esse cara tem história É um prazer receber você aqui no meu canal Antes de mais nada Antes de começar a conversa nossa aqui Você é um cara que eu corri Muito, muito tempo Assim Nunca sofreu Mas é um prazer já Surpreendi muito com você Você é um ciclista referência Sempre foi Obrigado Elogiando aqui pra começar com essa grande criatura Vamos lá É o seguinte galera Como eu prometi trazer grandes ídolos do passado do ciclismo aí Pra quem não conhece né Então Hernandes Quadri Júnior Qual a idade? Tô com 52 52, tá novinho ainda Zerado Paranaense Sou paranaense de Santo Antônio da Platina Santo Antônio da Platina Moro hoje em Curitiba 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 Fui pra Curitiba com 7 anos Um dos O que que você é da ERTE hoje? Fala da ERTE Eu sou representante da ERTE hoje no Paraná E Santa Catarina Passa os dois estados Legal Hernandes Quadri Júnior Então É Só pra dar uma pincelada rapidinho 23 brasileiros 23 brasileiros Isso Títulos Isso Estrada Estrada e contra-relógio Tudo Estrada quantas vezes estrada? Foi 3 vezes estrada 3 brasileiros estrada 2 de contra-relógio E o resto de pista Nossa senhora 23 23 brasileiros Cara com isso Hernandes Teve um ano que eu ganhei 3 de pista O de contra-relógio E de estrada Foi No mesmo ano? No mesmo ano Foi em 95 E 96 Bora pra Olimpíada Daí né Foi isso? Em 95 Daí eu fiquei aqui O Sabião O Rogelinho O Márcio Eles foram pra Colômbia Sim E o Silvestre mandou eu ficar aqui Porque tinha O MIT de Goiás Tinha O brasileiro de estrada Que era em Curitiba Era estrada Pista e contra-relógio Tudo em Curitiba Terminou o brasileiro Dois dias depois Começou a Vota Santa Catarina Daí eu fiz a Vota Santa Catarina Cheguei No dia seguinte Embarquei pra Colômbia Se eles ficaram Dois meses na Colômbia Fiquei um mês e pouquinho Na Colômbia Pro Mundial O Silvestre falou Fica aqui no Brasil Ganhando as corridas Dos pés duros aqui Que eu vou pôr uns caras Pra fazer curso lá Bora Depois você vai lá Com os negros lá Foi judiado Foi judiado Hoje Olha Hoje nós temos plateia Aqui Hoje tem plateia Nós estamos aqui No torneio de verão Estamos aqui gravando Já tem um Telespectador aqui Que eu vou dar uma Uma pergunta O Mundial Que você correu Foi na Colômbia? Foi o mesmo Que passou a etapa ontem Em Duitama Só que eles não pegaram A subida Que nós passamos O mesmo Mundial Que o Holando ganhou? Esse mesmo Só que a gente correu No Amador E no sábado foi Amador E no domingo Foi os profissionais Porque naquela época Não poderia correr ainda O Amador Com o profissional A partir O mesmo circuito A partir do próximo Na Olimpíada Que começou a correr Todo mundo junto Não tinha mais a categoria Hoje ainda tem O Pro Tour A próxima você fala Noventa e seis Que foi noventa e seis Que foi a Atlanta Foi a Olimpíada de Atlanta Foi esse Foi esse Mundial da Colômbia O Mundial da Colômbia Foi esse que você aparece Que é de Merckx E esse E esse mesmo Então o Mundial da Colômbia Ele classificava Para a Olimpíada de Atlanta É Nós somos o vigésimo terceiro Se não me engano O país a classificar A Espanha Foi o vigésimo quinto Porque classificava vinte e cinco Então quer dizer Quase Que a Espanha fica fora Quase não vai E ganhando o Mundial No dia seguinte Fizendo o primeiro e o segundo Não Primeiro e o segundo Foi esse Mundial aí Que vocês conheceram O Miguel Induranga Através do Sabião Que o Sabião estava lá Isso Foi até um negócio legal Nós treinando ali Na Colômbia E Daí estava lá A Vanessa no dia Treinando No circuito Que ia ser a contra-relógio Daí o Silvestre Tive que trazer o passarinho Para o aeroporto Em Bogotá Passarinho podia ir voando Pois é Daí O Silvestre deixou o passarinho Só que para ele voltar O circuito estava fechado A parte que ia ser a contra-relógio Que é onde os caras estão correndo Hoje ali Que é Taipa É uma região de Teramas Ali na Colômbia O Silvestre veio de carona Com um táxi Que estava com o pessoal ali Ele passou pelo cara da Vanessa E nós estávamos aqui Uns três quilômetros Na frente deles Ele chegou em nós E falou assim Olha atrás Vindo o Induranga Com a equipe da Vanessa Aí atrás Nós deu uma freada Vamos esperar né Daí Daí que a pouco Passou o Induranga Com os caras Com o irmão Com toda a equipe Estava acho que uns oito Ali da Banesto Na seleção da Espanha Venga Brasil Venga Brasil Nós entramos na roda deles Nossa Ali nós já estava né Os nossos ídolos né O Induranga Tudo ali Bem no mesmo dia O Sabião e o Silvestre Foram no hotel Visitar o Miguel O Miguel Porque eles correram junto Na Reinos Na época era Reinos Que eles correram Eles marcaram Então faz o seguinte O Induranga falou para o Silvestre Amanhã nós vamos fazer Um treino de crono Manda eles vindo Aqui no hotel Vamos sair treinar com nós E tiramos foto na estrada Quando nós chegamos no hotel Acho que tinha ali Mais ou menos Mais cem pessoas Na frente do hotel Chegamos lá E saiu Betão e o Induranga Falou assim Ó Quando nós entrarmos na estrada Nós vamos dar uma acelerada Para esse povo que está aqui Não atrapalhar o nosso treino Cara Esses homens foram lá Botaram 50 por hora Ali Picou tudo Mas passamos juntos Acabou com os seis anos da corrida E E foi ali Nós tiramos uma foto com o Induranga Eu até tenho em casa Lá O Miguel contou essa história Nós estávamos pedalando Em cima da bicicleta Não paramos Pedalando Eu fiquei assim no Induranga O Rogelinho De costas tirou foto Depois eu tirei foto do Rogelinho Tiramos foto do Márcio Foi uma experiência boa Foi legal Só para quem não conhece você Para a gente voltar um pouquinho Fala um pouquinho do início seu Do Adir Romeu Que é um cara que eu também Queria que você pudesse entrevistar Trazer Pois é Fala o começo seu lá Como é que você foi descoberto Como é que começou a sua história Eu sempre gostei de bicicleta Sempre né E Eu fazia judô E eu parei na faixa roxa É Porque parei porque a academia fechou É E eu estudava junto com o Unger Ungerzinho no caso né Tem o Ungão Ungão e Unguinho Que corria na Pirelli Sim E eu estudava junto com o Ungerzinho E sempre estava na casa dele E nós jogávamos futebol ali né Ungão já pedalava Já corri na Pirelli E o Unguinho também ou não? Nós começamos junto Ah tá Nós estudamos Agora vamos começar a treinar Que o Adir dava treino à noite Para quem estava iniciando no centro cívico É Lá em Curitiba Grande professor Adir Vamos lá Chegou lá eu e o Ungerzinho José Luiz Na época era 52-14 Chegamos assim ó O Adir fez nós andar Pista Pista Estrada Fez nós andar Uma hora e meia De 40-19 Assim Uma hora e meia Aí cara O Adir hoje né Eu acho que o meu ciclismo hoje Que eu tenho Que eu agradeço a ele cara Porque Sensacional Eu corri várias equipes né Mas ele sempre me treinou Eu estando na Calói Estando na Eu acho que a gente tinha o Gil Savaristo Passei por vários técnicos na Calói Mas ele sempre me dava o meu suporte Sempre dando aquele suporte Suporte por trás Hoje aquele treino planilhado Aquele tempo já tinha Tá vendo Só eu Sim Já tinha O Bike Fit né Ele sempre regulava minhas bikes também E hoje eu digo Que o Adir Ele é um É um mago do ciclismo Né E eu acho que Estão perdendo uma pessoa né De trabalhar numa Numa seleção hoje Que é um cara hoje Que manja Não tem uma pessoa hoje O Adir ele é assim Ele olha pra pessoa Ele fala assim Hoje você tem que usar Tal transmissão E já dá o tempo Que você vai fazer Entendeu Ele é demais O professor é Então daí voltando lá Eu comecei no centro civil com ele Corri 5 anos lá No ciclos clube Romeu Que nós estávamos comentando hoje Que era a roupa preta Escrito laranja Aquela roupa preta Escrito Romeu Laranja Isso Eita Eu sofri tanto com essa camisa Daí Daí nós fomos correr Uma volta de San Catarina Em 88 E estava a Calói E estava a Calói correndo lá Calói, Pirelli Todas as equipes E a minha equipe Não conseguiu ir Só que eu fui sozinho Como eu já tinha Meu sogro Acertou tudo o hotel lá E meu sogro gostava de ciclismo E eu conheci minha esposa também Através do ciclismo Todas essas coisas E eu fui sozinho Naquela época você podia correr sozinho As voltas A sua esposa tem algum envolvimento Com ciclismo também? O pai, o sogro? O meu sogro O vô dela correu O meu sogro comeu O meu cunhado correu Acho que todo mundo conhece É o Iverson Ladvick Ele é comissário da UCI Sim, sim Agora eu corri E agora está meu filho Você tem uma menina também, né? Tem uma filha de 26 anos E se formou agora Ela nunca subiu na bicicleta Não quis Não, o negócio dela é estudo Estudar, tá bom Aquela balança, né? Ela gosta de estudar E o Renan gosta de não Daqui um pouco Ela vai proporcionar Uma vida melhor para o pai Tomar ou ralar E o Renan que está aí também É o Renan E depois eu fui para a Vossa Catarina Sozinha Eu fiz segunda numa etapa Fiz quinto na Crono E na geral Não me engano O que eu fiz Eu entrei entre os 10 E o Júcio me convidou Ah, então você foi lá E ainda fez pódio e tudo Tudo, correndo sozinho Sozinho Sozinho, deixei um par de rodas Numa equipe Então, me ajudando E eu fui Ficava em alojamento Aquela época não tinha hotel, né? Quem nunca sabe O que é ser farrapeiro O Hernan já foi farrapeiro Sabe, então Naquela época não tinha hotel As equipes não tinham condição De ficar em hotel Nós ficávamos em alojamento Escola Ainda mais Acho que muita gente Não sei se você sabe Na época de julho Antigamente Era muito frio A gente levantava de manhã Tinha gelo em cima dos vidros Do carro Tinha jogar água quente Sempre foi uma volta Muito gelada Imagina você ficar em alojamento Em hotel hoje em dia Já é complicado Imagina naquela época, né? Não tinha roupa apropriada Não tinha Não tinha roupa de frio Que tem hoje, né? Hoje nós temos Lúva térmica Camisa térmica Antigamente era BM De lã Você pega uma chuva Lembra? A gente pegava chuva E parecia que a gente pegava Uma tonelada Não tinha botinha A gente punha meia por cima Meia por cima A meia meia Uma vez no final De uma montanha chovendo Mas olha A gente se fala da meia, né? Olha, mas quando a gente Ia para a Bélgica Também era isso Que usava Era isso também Lógico Tinha as bobas Mas lá Pegava na hora Esquecia a botinha Botava meia por cima Era meia cidre, né? Não Então, daí eu corri Treze anos na Calói Treze anos de Calói Treze anos Como a gente sempre dizia, né? Chegar na final do ano Aquele sufoco, né? Será que eu vou continuar na equipe? Eu não vou continuar, né? É, Calói Era pressão, né? Porque naquela época Tinha várias estrelas Era Gilson Rangel Fernando Loro Marcos Mazzaron Vanderlei Magalhães Magalhães O Tony Magalhães Tinha o Unger Tinha o Claudinei Ribeiro O Batateiro Então tinha muitos atletas O cara despontável Era Calói e o Pirelli, né? Sim Na época eu tive dois convites Calói e Pirelli E optei pela Calói Foi pela Calói Foi pela Calói Nunca correu na Pirelli? Nunca corri na Pirelli Carvalho é me convidão Mas nunca correu Porque vários migraram, né? Sim Calói e Pirelli Sabiam mesmo Calói e Pirelli Isso, isso Silvestre Eu migrei pra Memorial, né? É verdade Fiquei 13 anos Dei 2000 O Márcio também, né? Em 2000 a gente veio Eu, o Rodilinho, o Márcio A gente veio pra Memorial Foi o ano de 2000 Que começou a Memorial Sim Então praticamente nós lançamos A equipe da Memorial em 2000, né? Lembro dessa equipe Que até o seu Bruno Apoiou nós, né? E deu uma força Porque tinha os jogos abertos Em 2000 em Santos Então a Memorial Apadrinhou o ciclismo E que tá até hoje, né? A equipe Quem ganhou aqueles jogos abertos? Foi o Batateiro? Não, aqueles jogos abertos ganhou nós Nós ganhamos Tá Teve uma história até Não sei se você correu Aqueles jogos abertos O de Santos Eu não lembro Em 2000 Que jogaram taxinha Na prova de critério Ali no aquário Não lembro se eu tava nesse Não lembro Enfim, daí trouxemos O quilômetro O Emerson fez Acho que se não me engano Oitavo Daí nos 200 Ele também foi oitavo Nós já tínhamos Em quarto Nos jogos abertos Você sabe Os jogos abertos Nós conseguimos reverter a situação Na prova de estrada Ganhou o coloca Nós fizemos o segundo Terceiro Quarto De quarto A gente pulou pra primeiro E na prova de critério Ficou eu e o Márcio Rogelinho ali na disputa O Márcio furou O Rogelinho também furou Eu fiquei sozinho Cheguei com três taxinhas no pneu Mas eu ganhei Eu ganhei a critério Você ganhou o critério Ganhei com um taxinho Com três taxinhas E daí nós ganhamos jogos E depois Fiquei cinco anos na Memorial Voltei pra Calói de novo Fiquei mais três anos na Calói Eu fiquei dois anos como Calói E o último ano meu Que foi 2008 Eu fiquei em Corderópolis Verdades Que era a equipe Do Mauro Ribeiro também Que era uma equipe Ele disse assim Já como você tá se preparando pra parar Me ajude Toma conta de lá E compete naquela equipe Então eu fazia as duas funções Lá na equipe Eu lembro Porque foi um ano de desaceleração Eu já tava me programando Pra parar Pra não Se não parar de repente Ah vou parar e parar né A gente veio numa sequência de treino né Eu rodava em média Por ano 30 mil 32 mil quilômetros ao ano Você não sei se você vai lembrar Isso que você falou pra mim Mas uma vez Eu perguntei pra você Que foi Na volta do litoral Lá do Paraná Uma coisa assim Falando sobre Mastro Eu já tava na Mastro Na época eu tinha América Eu falei Hernando Você vai correr Mastro e tal Eu nunca vou correr Mastro na minha vida Você lembra disso? Eu lembro Eu lembro Eu não quero correr Mastro Porque eu já corri a vida inteira E tal Porque sabe A gente tem uma vida Como atleta profissional É desgastante né Então a gente se priva de muitas coisas Você não tem vontade De dar competição Porque assim Por que eu tô perguntando isso Não que você tá menosprezando Máximo Nada disso Não Porque assim O atleta que ele tem Aquele espírito de competição Dentro dele Ele sempre quer tá competindo Sim Eu não sei se você é assim Mas se você sair correndo Comigo daqui Eu não queria ganhar Você daqui Tá ali na frente Você foi pegar e jogar Fubeca A gente tem esse negócio Dentro da gente Eu até tenho vontade Só que como eu subo em cima da bicicleta Eu perco a vontade Não, brincadeira Não, brincadeira Brincadeira Pra que a gente Não precisa treinar Não, olha Isso também não é menosprezar Mas o cara que tem uma memória muscular Que nem você Que vem a vida inteira Profissional Eu vou te explicar O que eu te falei A gente levou uma vida sempre Muito regrada né Sim Reprivando né Eu não fui muito Não é pra decorrer Eu não fui muito em casamento Eu não fui muito em festa Tudo falta sempre Foi o chato da família Não fala a verdade Isso, não ia Eu não posso ir Porque eu tenho competição Estou viajando né Isso mesmo Então tinha que se cuidar E o que eu vejo Daí hoje Eu parei Comecei a entrar na equipe Como técnico da Data Road Daí 2009 Fiquei lá Durante oito anos como técnico Pra mim aquilo Foi muito bom Porque não foi uma parada assim De eu parar E me desligar do esporte Você teve alguma vez Como técnico de seleção Alguma coisa? Cinco anos Cinco anos É a seleção né Então foi assim Eu parei Mas como eu estava na equipe Parecia que eu também Estava indo pra competição Sabe? Eu carregava o carro Eu estava lá Preparava todas as coisas Eu não sofria Eu não sofria Não tinha sofrimento E eu vejo hoje E eu vejo hoje Nem você falou Não desmerecer na Master Mas eu vejo Eu acho que a Master É mais competitiva Às vezes que a Elite É verdade É porque você não tem Que ela é no jogo de equipe O máximo do momento É cada um Mais ali É que nem você falou A gente é atleta A gente é atleta É muito competitivo Eu também Vou entrar pra um lugar Não vou querer perder E outra coisa Eu não tenho tempo pra treinar Eu começo a trabalhar Oito horas da manhã Os caras não acreditam Quando eu Eu saio da última loja Que eu atendo Oito horas da noite Eu vou chegar no hotel Dez horas da noite Não vou ter tempo Pra treinar Dez horas da noite E também não vou levantar No dia Cinco horas da manhã Pra ir treinar Pra ir treinar Você usa esse tempo Pra você descansar O que eu faço agora? Pra me manter Eu corro a pé Às vezes Eu cheguei nove horas Ou oito horas Eu corro uma horinha Se eu correr uma horinha É a mesma coisa Que eu fizer três horas de bicicleta Bicicleta não Você tem que encher pneu Por água Quando você vê E pra você ter um resultado Na bike É no mínimo Três horas de pedal É, não dá pra treinar menos Menos, né? Uns três horinhas Você já começa Tá legal Você vem aqui pra massa Você pode treinar uma horinha Que você tá garantindo Uma horinha pra massa Já tá bom demais Não, mas eu tenho vontade Dá vontade Mas, cara O tempo não adianta Você entrar pra você sofrer Né? É sofrido E como você falou A gente é competitivo Então A gente prefere Que nem você vê Silvestre Porque a gente tem Uma vida muito sofrida É A maioria Dessa galera Maura Ribeiro Não pedala mais Sabião É Não pedala mais Então várias pessoas Que o alto rendimento Né? Sim Bem bacana Você vê pessoas Que o Elite Correu também Normalmente Alguém tem alguma ligação Com o esporte Você tá dentro Você poder proporcionar Hoje você passa O seu conhecimento Pros novos Né? O que eu tô trazendo aqui Pro pessoal saber É o que você foi Como ciclista Que nem Eu trolei aqui Assim, no bom sentido Um menino lá Do Rio de Janeiro De Minas Ele corre pra Elite Biking Perguntou Se o Hernandes Era irmão do Kid E tal Até falei Muito respeito ao Kid Todo respeito ao Kid Mas o Hernandes Não pode ser uma figura Que pode ser esquecida Assim O cara tá correndo Hoje de bicicleta Tem que saber quem foi Jogos Panamericanos Foram quantos? Cinco Cinco jogos Panamericanos Panamericano Panamericano De ciclismo Olha Eu fui pra seleção Em 88 E eu fiquei até o final Da minha carreira Na seleção Sim, você sempre teve Sempre tive na seleção Todo ano eu viajava Na seleção Né? Lógico Um ou outro ano Talvez As vezes quedas Que a gente teve Como eu já quebrei Duas carvículas Sim Os dois punhos Mas sempre tava na seleção Comecei com a estrada Estrada e contra-relógio E depois fazia mais pista Pista Né? Isso é E a galera assim Eu acho O que eu quero Até tava conversando Com você no meu canal É isso É colocar pras pessoas Que tão hoje no ciclismo Não precisa Mas precisa conhecer Da história Porque de repente Como nós tava conversando ontem Né? Eu tava conversando com você Ali Nós tava sentado ali No meu quarto ali Eu sou mais conhecido Às vezes no Uruguai Na Colômbia Na Colômbia Eu vou te dar um exemplo E falou do Renan Quadri Que o pai dele Foi campeão em 2000 Na Colômbia 2000, hein? 2000 Faz 20 anos Em Bucaramanga De pista Né? Então Eu tava assistindo no Youtube Porque eu tô falando isso Porque apareceu sua foto Os caras colocaram sua foto Não sei onde Os caras Puseram lá a foto Hernandes Quadri Quer dizer Você tá vendo uma transmissão De um tour da Colômbia Com equipes do Pro Tour lá Do World Tour Todo mundo correndo lá As equipes grandes lá E de repente falando O brasileiro teve um destaque E esse destaque Hoje Colocaram lá A foto do Hernandes Que é esse Rapaz Esse cidadão Que tá aqui Aparecendo na transmissão Lá do Tour da Colômbia Quer dizer Isso é um orgulho Isso não tem como negar Sim, sim, sim Que você teve história E eu tenho várias amizades Na Colômbia No Chile Hoje eu sou o estrangeiro Que mais correu A foto do Chile E a foto do Uruguai A foto do Chile Corri 9 E a foto do Uruguai Corri 11 11? 11 votos do Uruguai E uma delas Só não terminei uma Dessas 11 Eu não terminei uma Foi queda? Não Eu tive que abandonar Porque eu tava com furunculo Bem em cima do seu Estão de 60 no cilindro Eu fiz uma etapa De 200 quilômetros Pedalando de lado Sério Isso pode dar problema Isso aí E terminei uma volta Em segundo Perdi pro Federico Moreira Que é o ídolo do Uruguai Então vamos falar isso daí Vamos voltar Eu fiz um vídeo Esses dias aqui No canal Sobre ética no pelotão E tal E foi um vídeo Muito bem aceito Sim Muito bem aceito Muita gente me mandou mensagem Eu ganhei Mais de 30 seguidores Em um dia Por causa disso daí E tal O pessoal gostou do tema E eu tô em casa Eu recebo uma mensagem Do Hernandes Quadre Contando uma história dele De uma passagem Lá da volta do Uruguai Sobre ética Sobre isso que eu falei Conta a história aí O que aconteceu na volta do Uruguai Você era líder Como que era a situação Bem no Uruguai Na Argentina Na época né Vários países Os melhores corredores O que eles queriam Beneficiar de alguma forma Do cara O furo Uma queda E justo naquele ano Eu tava líder A seis segundos Do Federico Na volta do Uruguai Na volta do Uruguai Fiquei seis dias de líder E Federico Moreira Pra quem não conhece É o cara do Uruguai Isso Quantas voltas do Uruguai ele ganhou Acho que foi dez E correu vinte O cara era um fenômeno E ele furou E quando ele furou Uns trinta quilômetros pra frente Tinha uma subida Pra eles é muito dura Nós passamos legal Era chata E eu falei E foi todo mundo pra ponta Do pelotão Pra querer tirar vantagem Do Moreira Pra ele não encostar mais Só que eu cheguei Pra nossa equipe da Calói Falei ó Ninguém Não vamos pra frente Enquanto não encostar o Federico Nós não vamos O pessoal começou a me xingar Porque é uma atitude Que ninguém faz Hoje em dia Você tá a favor Você tá a favor do Federico Não sei o que Falei não Ficamos na minha Vinte quilômetros O Federico encostou Quando ele encostou Aí começou a corrida de novo A gente fez só isso Pra o pessoal entender Porque o pelotão Tava andando tranquilo Né Não tava Uma hora decisiva Lógico Tá decisivo ali Ah furou o cara Vamos parar Não tem que esperar Mas tava tranquilo Não tinha por que acelerar Faltava muitos quilômetros Pra chegada ainda Né Quando ele encostou Aí retornamos a corrida Nós da Calói Retornamos a corrida O Márcio Maia ganhou a etapa E eu fui terceiro Mas eu cruzei a linha O cara Veio todos os reportes Lá ele me chamava de Quadri 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 Por que você não tirou Beneficiamento do Federico Ele sabe que ligando É melhor que você Na contra-relógio Eu falei assim Escuta Acho que o ciclismo Tem que mudar A mentalidade Que ano que foi? Acho que foi em 97 O ciclismo tem que mudar Se fosse para mim ganhar do Federico Eu vou ter que atacar ele no pelotão Ou vou tentar ganhar dele Na contra-reloxo Eu também não ia gostar Que se eu furasse, ele atacasse Falta de ética E o que repercutiu isso na sua vida até hoje? Você já contou para mim Isso faltava ainda 3 etapas Daí para ter a contra-reloxo Eu perdi a contra-reloxo para ele Que não vou contar aqui Vai longe, mas Estava perdendo, eu tirei Perdi por um minuto Daí no último dia Eu fiz terceiro na etapa Tinha mais de 5 mil pessoas na praça Os caras gritavam Quadri, você é brasileiro Mas é nosso irmão Para a atitude que eu tive com o ídolo deles Reconhecimento do povo uruguai Que adora ciclismo E hoje Que respira E hoje Todos os anos que eu vou para o Uruguai Eu digo para você Sou mais conhecido no Uruguai Que o próprio país Nós vimos esses dias Com o nosso amigo ali Irmão do Kider Lá no Uruguai É tipo, você anda na rua Os caras me param na rua Mesma coisa se passar o Neymar Aqui hoje Aqui na rua Vocês vão conhecer Vocês vão querer tirar foto com ele E nós, brasileiros Não digo só eu É o Márcio Maio Até mesmo o Sabião Bandeleu Magalhães Marca Mazarão São pessoas que fez alguma coisa no Uruguai São apaixonados Também são apaixonados pelo futebol Sim Então dão valor tudo Eles dão valor Só que o ciclismo A volta do Uruguai Que é o top Para o país Vou dizer para vocês Que param o país A gente estava contando hoje Do rádio Eles vão narrando A rádio lá Ela transmite A etapa é 200 quilômetros Eles transmitem os 200 quilômetros Como se fossem Narrar um jogo de cutebol Para que isso? Para pessoas que estão trabalhando Ah, está 40 quilômetros da minha casa Do meu trabalho Quando eu chegar próximo Ela está 2 quilômetros Eles saem para a rua Eles conseguem colocar a gente No percurso inteiro No percurso inteiro Então é isso A rádio te dá Te informa O pessoal sabe como é ciclismo As regras do ciclismo Sabem tudo Acabou a etapa Eles pegam os 3 primeiros da geral Para fazer uma entrevista O líder de montanha O líder de meta Acabou tudo Eles transmitem de novo Que é tudo gravado A etapa inteira É para quem gosta, né? A tarde inteira Falando em ciclismo de volta A noite Eles fazem que nem você está fazendo aqui Só que com a televisão Numa praça É, eles ficam Eu vi na Valdiruguai no passado Eu acompanhei Fazem de novo Termina Eles ficavam lá na praça Falando Falando e de noite Fazem entrevista Como se fosse um terceiro tempo No futebol Isso Pega o líder Pega o cara Pega o técnico Então para as pessoas Todo dia Eu acompanhei isso aí É uma pena que é só no YouTube Que a gente acompanha isso, né? Legal A gente não tem acesso Eu até falo para muitos Muitos atletas Que estão iniciando Eles falam assim Pô, eu quero correr na Europa E eu falo assim Cara, você quer correr na Europa? Não precisa Vai para o Uruguai Ali você aprende O que é correr de bicicleta Né? É o vento cruzado Ali você se aprende Eu aprendi muito a correr ali Então tinha muitos O Sabião era um Vou dizer Sabião Você tem mais contato com ele Sabião Ou um guerzinho Até os caras vão me xingar Vão me xingar Mas eu adorava ir para o Uruguai Porque eu gostava de correr lá Porque me dava bem no terreno A forma de correr escalera Então você tem que ter um Mas se você já vai com o pensamento negativo Te atrai O que é que vamos fazer para aquele lugar? As pessoas de lá Tomaram tombo Caíram muito Por causa da escalera Que serra daquele jeito Você não consegue entrar Você vai ficar depois Na fila indiana lá atrás Tomando vento A batida Se você descuidar Você vai cair Por causa do vento É muito forte E tinha um uruguai José Maneiro Ele correu no Brasil Na equipe de Blumenau E ele falava Que pode pegar a melhor equipe do Uruguai Trazer para correr no Brasil Até pode ganhar Mas vai sofrer muito Pode pegar a melhor equipe do Brasil Para levar para o Uruguai Vai ganhar Mas também vai sofrer muito Na Argentina É a mesma coisa Porque cada país Tem a tua forma de competir Tem o jeito de correr O Uruguai é a escalera Na Argentina também corre a escalera Mas é outro tipo de escalera O Chile é meio parecido com o Brasil Tem muita arranca e para Arranca e para Arranca e para Então cada lugar tem seu estilo de correr Eu queria perguntar Eu queria perguntar uma coisa para você Estamos terminando ali já Infelizmente o tempo é curto no Youtube Mas assim Você com toda essa experiência que você tem Hoje você como técnico Na frente da equipe da ERTE Trabalhando na ERTE O que você tem de mensagem para deixar Para esse povo que está começando Que nem Lógico o seu filho é um caso a parte Porque é seu filho Você cuida dele Você passa as dicas para ele Mas assim O cara que está começando hoje O ciclismo é difícil O ciclismo requer Dedicação De muita coisa que você falou Eu deixei de fazer muita coisa Qual a mensagem que você tem para passar Para essa galera que está começando hoje Para insistir Enfim, dá um conselho Para quem está começando hoje Você que é um super campeão Eu acho que na vida Não tem nada que é fácil Até na sua vida profissional Depois do esporte Hoje também Você tem que levar Até o Rogelinho mesmo diz Acho que quem correu de bicicleta Quem foi um atleta olímpico Na vida profissional Ele vai levar a mesma coisa Porque ele sempre foi dedicado naquilo Disciplinado Então o esporte Eu digo isso Aquele espírito de competição De competição Para querer sempre melhorar Eu cada dia A ERTE não me bota a meta Eu boto a meta em mim mesmo Esse mês eu tenho que fazer X E eu vou lá e cumpro a minha meta Então Se fosse assim Você ficar afrouxado E o esporte A mesma coisa Para quem está iniciando Não é fácil Mas você tem que ter toda a dedicação É o que eu falo para o meu filho Dedicação Ser fiel Falar a verdade Não adianta hoje Que nem na Colômbia Ah Não sei o que Inventar Que não sei o que Que eu furei o pneu E abandonei Não A internet está aqui Você não consegue mentir mais Está vendo tudo hoje Você não vê tudo Então não adianta mentir Você tem que jogar com a verdade E você Sendo um jogo aberto hoje Muitas portas se abrem para você Então é isso que eu digo Você tem que ser dedicado Ser companheirismo Estar numa equipe Ah hoje Muitas vezes você brincava Nossa Mas você é campeão brasileiro Você usa caminho Você trabalha para o Daniel Rogelinho Você é gregário do Márcio Maia Ele ganhando Eu também estou ganhando A equipe está ganhando Essa é a mentalidade da equipe O pensamento na época da Calói Era isso Não importava quem ganhasse Tinha que ganhar Calói Por isso que foi uma baita de uma equipe Então sempre foi assim O seu Bruno sempre colocou isso na gente E isso eu passo para o meu filho E para muitos amigos Que vêm pedir conselhos Eu achei a dedicação Amor ao esporte Isso Hernandes Quero agradecer você De ter vindo aqui No meu canal Você é um baita de um ciclista Um baita ser humano Um cara que eu admiro muito Espero que o povo que está Pessoal do ciclismo Que vai ver essa entrevista No Youtube Possa curtir de verdade Um pouco mais Lógico que eu não tenho uma história Para contar Mas muito mais Muito mais história Para falar Porque foi 40 anos Pedalando Eu corri profissionalmente 26 anos 26 anos Fiquei 9 anos de técnico Pode embora Uns 30 né Agora estou aqui Vindo no esporte 40 anos né É muita coisa Então obrigado Eu que agradeço Pela oportunidade Você é um cara espetacular Obrigado A Eric está ganhando muito E o Brasil Sempre ganhou muito com você No ciclismo E parabéns pela carreira Muito obrigado Eu espero e desejo para você Muito sucesso ainda Na sua vida profissional aí Agora o Renan O Renan é esse Que siga aí o pai Se Deus quiser Agora lá na Europa Ele tem que fazer O ciclismo dele Não fazer o meu ciclismo Ele tem que seguir O dele O dele né Não tem que comparar A comparação O nome é o DNA Só ajuda A comparação Sempre vai ter Ah teu pai fez isso O teu pai fez aquilo Não Ele não pode se tentar Ele tem que fazer o ciclismo Ele tem que fazer o ciclismo dele Ele parece um menino muito bom Não conheço ele Parece um menino bem Vamos fazer um dia com ele Vamos conversar O mais novo né Também com os velhos O mais novo Não preciso trazer gente nova Aqui também Eu acho muito bacana O que eles estão fazendo Esse making of Que eles fazem Mando para o Samuca Samuca colocar dia a dia Os bastidores A volta Que é bacana Tem muita gente Que corre hoje Que não viveu isso Então tem que ter a oportunidade De ver um Dona Bela Falando lá dentro Do hotel Como é que vai ser A estratégia de corrida O que nós vamos fazer hoje E tal Você vê eles conversando Aquela pré-eleção Antes da etapa Isso é bacana O pessoal ver Para sentir o que é Como se você estivesse Filmando um vestiário Um time de futebol Porque esses jovens Que estão ali Que devem ter 4, 5 De 18 anos na seleção Agora Que são eles Que vão representar nós Na próxima Olimpíada E daqui 8 anos né Com certeza E também Aqui no torneio hoje Com a categoria júnior Que tem muitos valores Hoje entrevistei um menino De Campo Mourão Que caiu Coitado Quebrou a clavícula Sim, sim Enfim Eu falei Você é da terra Dori Matheus Isso mesmo Aí você fala E o moleque E o Paraná E o Paraná Ainda continua sendo O celeiro Do ciclismo brasileiro Eu falei pra ele Você vem da terra De onde é o celeiro Do ciclismo do Brasil Ele falou Eu sei disso Lá tem Eu falei Pô bacana Então você vê que o menino Já é um menino Focado Quebrou o pé E quebrou a clavícula E está lá Assistindo a prova Aí ele quer Você entendeu Eu falei É isso aí Você tem que fazer Isso aí mesmo Insistir Porque isso daí Vai acontecer Eu mostrei pra ele Aqui ó Cicatriz aqui Olha aqui Cicatriz aqui Isso aí você vai ter Não tem como fugir disso O ciclismo Você vai cair Você conhece alguém Que correu a vida inteira Não caiu Não existe Então legal saber Seu filho Então parabéns pra ele Desejamos sucesso Também pra ele Essa nova seleção aí Legal Isso aí Hernandes Deixa um Um boa tarde Boa noite Bom dia Porque não sei quando Esse cara vai ver isso também Vai que estranha Hoje nós vamos fechar Em vez de falar isso mesmo Nós vamos falar aquela outra palavra Você sabe qual é? Não sei Relaxa 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 E um abraço pro Hernandes Me conta direto Com ele em Santa Catarina Hernandes Pra você Valeu Renandes Valeu Valeu Fernandes Transcrição e Legendas Pedro Negri